Nós tínhamos um compromisso com a comunidade de Penedos, várias famílias que moram naquele local, algumas fazendas ali do entorno dessa comunidade, onde tinha, até o dia de hoje, 25 de outubro de 2003, uma carência muito grande de sinal telefônico. E nós fizemos um compromisso e instalamos, com a ajuda do deputado Cássio Soares, na destinação de verbas e dos nossos colegas vereadores, uma torre repetidora de sinal. O melhor ponto encontrado foi uma fazenda que hoje pertence ao seu João Ruiz, ele nos cedeu esse espaço e também o ponto de energia, uma torre de 30 metros de altura com repetidor de sinal. Para quê? Para que chegue o sinal telefônico, de forma normal, a toda essa comunidade que até a presente data não contava com esse sinal. Hoje mesmo a equipe esteve lá, conferiu, deu certo, o sinal já está ligado para todas as pessoas ali da comunidade de Penedos, então mais um benefício que nós estamos levando a essa comunidade, na ordem de 130 mil reais, que custou esse investimento para a Prefeitura de Piuí. Então, um compromisso que nós fizemos, um compromisso que nós estamos cumprindo com a nossa comunidade, e logicamente que isso traz mais comodidade a todas as pessoas que moram ali, mais segurança de falar no telefone, mandar algum tipo de mensagem a todos os seus familiares, a algum empregado, enfim, várias situações onde nós sabemos que o sinal telefônico é muito importante. Então, no mais, aqui o meu agradecimento e meus parabéns à comunidade de Penedos por estar contemplada com mais esse benefício proposto pela Prefeitura de Piuí.